Puzzle, puzzle, puzzle. Puzzle é quebra-cabeça, tá gente? O Miller não gosta muito desse papo de gerir o grupo, não sei o que, mas é o que o Abel diz, o segredo dele, o clube já estava estruturado, ele só gere as pessoas, trouxe as suas ideias, encaixou as peças, eu já discordo de você, eu acho que essa questão de relacionar, claro que você pode ganhar também com um time totalmente rachado e os caras se matando em vestiário, como você já deve ter vivido isso, mas que é bonito ver a simbiose que tem no Palmeiras, do Abel, o jogador reserva torcendo pelo titular, assim, eles estão realmente vivendo um conto de fadas, Miller. Ontem, pra mim, Michele, o resultado não foi surpresa nenhuma, até porque o Palmeiras... Cadê o Voivoda? Não, o Voivoda é um bom treinador, sim, mas o Abel é mais treinador que ele e o Palmeiras é muito mais time que o Fortaleza, pô. Fortaleza tá numa decadência nas últimas rodadas aí, de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, Libertadores, etc, Sul-Americano, que seja. Então, acho que o Palmeiras ontem fez três, poderia ter feito quatro, cinco, porque sobrou de novo em campo. E um detalhe que eu sempre falo, Michele, desde janeiro, o Abel coloca o time titular pra jogar, acho que duas partidas só, o Chafique me falou isso aí, é verdade, duas partidas que ele mesclou, duas... Os caras jogam de olho fechado, né? Então, de tantas partidas, de cinco meses até agora, duas partidas ele mesclou, os titulares jogam sempre, ninguém machuca... Ele gerencia durante o jogo, ele resolve logo e vai tirando, vai descansando. O preparador físico do Abel é o cara. É o cara, né? Tem mais, ó, o Palmeiras... Não, mas fala, diretor, fala em voz alta o que você falou pra mim. Fala, fala, que eu ia também comentar. Você falou isso. A gente tá na energia. E são só dois reforços. Só dois reforços. Esse Richard Rios e o Arthur. Que faz gol e esse Arthur é uma coisa maravilhosa. Ou seja, a gestão da diretoria do Palmeiras é também excelente, não fica contratando a baciada. Pô, não é... você tá com inveja, Chico Lange. Ô, Chico Lange, tá assim, tá... Fala besteira, cara. Eles tão botando os moleque pra jogar, tão criando jogadores lá e vêm buscar o reforço pontual. Mas é que... Esse Richard Rios joga muita bola. O Arthur já conhece, bom jogador. Ó, 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 que gestão espetacular. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Ele tá colocando a garotada no momento certo com o time correto. Isso. Diferente do Corinthians, que tem que colocar a garotada boa. Boa, né? Pra salvar no momento errado. Teve polêmica, polêmica, a hora da... pisca aí embaixo, polêmica. É, tem esse detalhe também, porque o Palmeiras jogou bem, tudo bem, mas tem esse detalhe aí que mudou o início do jogo. Quem tá na academia de futebol hoje é a Marina Buffon. Boa noite, mas o pênalti marcado no Rony rendeu muita polêmica. O pessoal do Fortaleza ficou na bronca, né? Fala-me, muito boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente nesta quinta-feira gelada, mas eu trago aí, então, uma contribuição pro debate de vocês, né? Uma contribuição quente, porque justamente o Palmeiras venceu de 3 a 0, venceu muito bem vencido o Fortaleza, abriu essa super vantagem aí pro jogo da volta. No entanto, esse primeiro gol foi o pênalti em cima do Rony. A gente vai passar aí o lance pra vocês. É um lance que gerou bastante debate, não só com o pessoal do Fortaleza, mas entre pessoas da imprensa, entre torcedores de outros clubes, até mesmo de torcedores do Palmeiras. Falei com vários aí que concordaram, né? Não foi pênalti. E aí, pra dar aquela pimentinha na discussão de vocês, nós separamos duas sonoras, né? Dois momentos aí. Vocês devem se lembrar que no sábado passado, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino no Allianz Parque e teve também uma polêmica, uma questão ali em cima do Hendrick, né? O goleiro do Massa Bruta foi em cima do Hendrick, muitos falando que foi pênalti, outros falando que não. Lembrem-se o que o querido Abel Ferreira falou naquele momento. Há determinados aspectos que te deixam a pensar, mas eu já disse isso várias vezes. É contra tudo e contra todos. Sei que esta frase é de um rival, mas é aquilo que eu vou sentindo. Aquilo que eu vou sentindo, jogo após jogo. E se tiver que ser contra tudo e contra todos, vai ser contra tudo e contra todos. E aí, né? Ontem, então, depois do 3 a 0, aqui relembrando, Palmeiras jogou para ganhar, independentemente deste gol, deste pênalti que é contestável ou não. No entanto, foi o primeiro gol. A gente não pode deixar de mencionar isso. Depois do 3 a 0, Voivoda deu a sua coletiva de imprensa e apesar de não citar o nome explicitamente, o Abel Ferreira, olha só o que ele falou. Acho que o pênalti abriu o partido, um pênalti com muita dúvida. É um pênalti que... Bom, eu falo muito pouco de arbitragem e eu, principalmente, não me gusta falar antes da partida de arbitragem. Entende? Então, eu somos um time que vai continuar trabalhando, seriamente, não pressionando a arbitragem. Mas esse pênalti abriu partida. E é isso. Jogo a bomba, vocês discutem, volto amanhã. Beijo, ah, gostei. Joga a bomba. Sobre o Abel, em primeiro lugar, eu sou fã dele, mas discordo desse, ah, contra tudo, contra tudo. Ah, ele faz um branco, né? É que o Abel, ele deu tão certo, ele é tão palmeirense, ele já tem o sangue verde, parece que nasceu palmeirense, que ele já encarnou a cultura do palmeirense. E convenhamos, hein, meus amigos palmeirense, vocês têm mania de perseguição também. Ah, todo mundo quer prejudicar o Palmeiras. Não é assim. Os árbitros são ruins pra caramba. E ontem o Palmeiras foi beneficiado. Porque no meu jogo de futebol, isso nunca é pênalti. Aquilo que aconteceu no Majestoso nunca seria a falta do Caleri. Nem o pênalti do Ralf. Isso aí, gente. O Rony é mais rápido, toma a frente do zagueiro, até usando um pouco o braço ali, usando um pouco o corpo. O zagueiro nem sabe que tem que tirar a bola. O Rony aparece por trás. Gente, pênalti é penalidade máxima. O que é penalidade máxima, filosoficamente falando? Pode haver um pênalti sem querer, bobo, pode. Mas, na essência, é quando o zagueiro troca um gol que vai acontecer pela cobrança da marca fatal. Qualquer reladinha, pênalti, Miller. Peraí, eu vou deixar o Miller falar. Eu não deixei o espaço pro Miller. Desculpa, foi forminha, Miller. Fala, Miller. Fala, Miller. Fala, Miller. Foi pênalti ou não foi pênalti? Na câmera lenta, eu sempre acho que é pênalti. Mas, assim, foi pegado na bola. Penalidade máxima! É quando o cara troca um gol que vai acontecer pela falta, gente. Pra você, foi pênalti ou não? Claro que não. Não, não houve pênalti, mas são duas coisas distintas, né? Não houve o pênalti, não é culpa do Rony, foi culpa do árbitro que estava em cima do lance. O árbitro titubeou um pouco depois que ele marcou, cinco segundos depois. É, porque eu também acho que não foi pênalti. Mas, independente do pênalti ou não, Michelle, o Miller ia vencer o jogo. Venia, com 2x0. Não, 2x0, 3x0, 4x0 ia vencer. Porque o Palmeiras estava na dinâmica muito legal. Mas, agora, como o Silvestre falou, qualquer coisa que encosta aqui... Desculpa, eu fico alterado, cara. Minha pressão sobe. Eu não estou mais aguentando. Eu não estou mais aguentando. Estão estragando o futebol. Eu não estou mais aguentando. Eu não estou mais aguentando. Eu não estou mais aguentando. Eu não estou mais aguentando.